Felipe Garrafa na tela da Band é só no nosso, o Claudinho me ajuda aí. A Dayana tem um filho de 8 anos, o marido morreu há pouco tempo. Viúva, ela perdeu a pouca renda que tinha. Eu amo meu filho e ele é tudo que eu tenho na vida. Tem vez que eu deixo de comer uma mistura pra dar tudo pra ele. Porque ele é a minha prioridade. Até mesmo se arriscar todos os dias por causa do filho. O gás de cozinha ficou impossível de comprar. E com isso, ela improvisou um fogão a lenha no quintal. Esse daqui é o fogão a lenha que você tem? Isso. Como é que vocês fazem aqui diariamente? Então, aí de vez em quando eu peço álcool por aí. Aí eu consigo umas madeiras daqui e dali, vou apanhando. E consigo fazer. O feijão sai duro, né? Porque não é aquele fogo que nem o do gás, porque o gás tá muito caro. Não tenho ajuda de familiares. Como é que você faz pra acender o fogo aqui? Então, eu coloco um pouquinho de álcool e vou acendendo nos papéis. Álcool mesmo? Aquele álcool 70? É. Não, o álcool que tem no poço de gasolina. Você pega etanol pra acender? Sim. Você não tem medo de explodir, pegar fogo a casa inteira? Porque aqui tem um varal, tem tudo, tem madeira ali na janela. Não, não. De vez em quando eu coloco aqui, né? Mas a coisa é rápida. Eu acendo e apago logo com água. Desempregada há meses, a Dayana não consegue emprego e vê todos os dias o filho pedir algo pra comer. E ela é obrigada a dizer não. É difícil. E tem muita gente que fala, ah, é vagabundo, tem que trabalhar. Não é assim. Não é assim. Quando você começa a passar no psiquiatra, no psicólogo, não tem aquele psicológico pra trabalhar como antes. E é muita acusação, entendeu? A gente abrir mão por causa de um filho.